Olá, olá, meus queridos companheiros e amigos do canal Parafusando Ideias. Sejam bem-vindos ao segundo conteúdo aqui do Anel Interno da Praça Cívica. Uma pequena etapa do dia 28 de março de 2022, já quase 9 horas da manhã. E eu trago para vocês o Anel Interno, aqui na rua Dona Gersina Teixeira, com a Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, a Praça Cívica. O pedacinho que eu havia falado, né, que estava aí faltando para concluir o concreto rígido do corredor BRT Norte Sul. Não esqueça, não esqueça que está deixando aí o seu like, o seu gostei. Inscreva-se no canal, você que está chegando aqui a primeira vez. Aqui você é especial, tá? E vamos de vídeo. Muito bem, muito bem. Men working. Homens trabalhando. Já estão aí preparando A concretagem, né? A concretagem, né? E aí, a rua Dona Gersina Teixeira. Para o lado oeste da Praça Cívica. E a máquina veio aqui, né, fazer a retirada dos entulhos das terras do pó de brita que estava aqui, né? Para o caminhão ter acesso às formas que serão dados cheias de concreto. E aí, a topografia. E aí, a topografia. E aí, a topografia. E aí... E aí... Vamos lá. 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 Vamos lá.